A beleza lisa vai e vaza a vão Vai nos acertar meio sem a vontade Luz que pode derreter ou reabolar Vai, vai derramar Vai inundar Vai, vai encharcar De manhã acontece o sol Que chega pra bater Pode mostrar carinho Pode nos queimar A luz ilumina a vá Sem ilustrar Dizem que chega a luz Vem tocar A beleza já se desligou Tem todo o pudor Já não sabe mais Céu que chega lá do mar Exibe divã A beleza lisa vai e vaza a vão Vai nos acertar meio sem a vontade Luz que pode derreter ou reabolar A beleza lisa vai e vaza a vão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai, vai derramar Vai, não dá Vai, vai encharcar De manhã acontece o sol Que chega pra bater Pode mostrar carinho Pode nos queimar A luz ilumina a clara Sem ilustrar Dizem que chega a luz Vem tocar A beleza já se desligou E tudo mudou Já não sabe mais Céu que chega lá do mar Exibido e vão A beleza já vai ir vazadão Vai nos acertar Meio sem a vontade Luz que pode derreter Vou rebolar Visto a minha mais bela renda Bordada a fios de ouro Sob o lençol de malha fina Intrépida não, só nego fogo Me entrego qual kamikaze Minha seiva, sua língua Passeia pelo meu corpo Faz morada em meu ouvido E sussurra elogios Tô-los indecentes Tô-los indecentes Impostos do coração Em pleno meio-dia É o reina Você é malha fina Nossa declaração Já sei, não sou isenta E pago em dia Minha fantasia e as garras do len Minha completed Minha, espanya Perinto Minha, suspeita Sugreita, kazenda Minha irmã vereda Zagreita Meda Dira Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal